Menina bonita, com tranças de trigo Sorrindo à janela, vem cantar comigo Que os homens fizeram o acordo final Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Olá companheiro, de fato rasgado Não estendas a mão, foge do passado Que os homens fizeram o acordo final Acabar com a miséria Acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Olá avózinha, poetas, pastores Estudantes, ministros, raneiras, doutores Aqueles homens fizeram o acordo final Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo Ai que os homens fizeram o acordo final Acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão